E aí E aí E aí E aí E aí É aqui mesmo Mais coisa aqui que eu parro Olha lá o tanto ainda É Vai Chega, amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí A bicha gruntou, viu? Bom dia, minha gente, com essa zoada, eu estava agoniada com um tanto de casa de aranha que tinha aqui, olha, e eu sem conseguir limpar, porque a vassoura não chegava lá. Aí ela estava me usando só para a dor. Agora, as bichas fazem casa de aranha, viu? Só que ainda ficou um pouquinho, porque está bem grudada na parede. Aí não saiu, mas o grosso saiu. Mas também caiu umas 20 aranhas aqui no chão. Eita, Jesus, aí aqui é alto e a vassoura não chega. Tem que fazer um cabo grande e deixar a vassoura para limpar. Aí ela estava aqui, assoprando, mas eu estava agoniada. Toda vez que eu desci aqui, eu olhava. Parecia uma casa abandonada. Aí ela estava aqui, assoprando. Aí eu vou aqui varrer agora de novo. E caiu tudo aqui. Que sujou tudo, olha. Caiu tanta aranha, tanta aranha. Mas até que deu uma limpada. Essas paredes ainda estão só na massa. Tem que pintar elas, olha. Por isso que tem esse monte de mancha aqui. Aí, olha. Ainda ficou um pouquinho lá em cima, bem grudada. Mas eu estou agoniada. Eu vou arrumar uma coisa para chegar até ali ainda. Para atirar. Olha. Mas chega que estavam as partes penduradas. Depois de subir a poeira, aí Leandro está aguando agora. Para bombear, bombear. Ai, Jesus. Agora gosta de coisa que não seja brinquedo, viu? Bombear assim, ó. Assim, ó. Eita, eita. Assim, ó. É a parede agora que vai lavar. Olha, minha gente. Por aqui, meu esposo já está regando. Vou ver se hoje eu dou uma varrida por aqui, olha. Dá uma puxada para depois, quando ela tiver um tempinho, terminar de limpar aqui esse lado. Para dar uma enfeitada, amarrar ainda na nossa entrada. E olha que bichona que já estão aqui. Você sabe, amor, já o nome da banana? Essa é a banana princesa. Foi o amigo Aragão de Brasília que mandou. Sim. Agora, minha gente, é uma lata de banana aqui no vídeo. Não dá não para ver. Elas são bem grossas. Bem grossas mesmo. Pensa num caixão de banana. Está logo aqui na entrada. Mãe está ali com o Leandras. Nós vamos tirar a banana para comer. Nós já está sem banana. Já está sem banana. Por aqui. Vou tirar. Eu vou deixar isso daqui. É, amor. Cuidado que fica amarelinho. Vai ficar tão bonito aqui. Dá vontade de deixar só de enfeite, né? Bom, a gente colocar um saco. Assim que ele estiver perto de madurar, aí a gente coloca um saco para proteger. Eles não são em nós. Leandras brava. Só quer estar andando agora. Ai, gente, com ele. Não se senta. Olha aí, amor. Aqui, ó. Estão de vez, né? Eu preciso criar a madura. E agora? As outras eu não quero deixar ele descer. Vem. Oi. É o Gai que está... Olha lá. Esses aqui sempre dão mais fraco, né, amor? Chega até os pés dele. É mais fino, né? Os troncos. É. Tem que curar aqui, Paca. Pia, deu lindinho ainda. Foi. Essa está de vezinha, minha gente. Quando é com dois dias, ela já está amarelinha. A comida está inchada essa. Está bonita, né? Tirar antes que perda já as pencas. Perda não, né? Que já... Nós vim tirar já até já metade comida. É, se começar a amadurecer, os sonhos já... Se já deram uma amareladinha a mais, elas já... Já avistam de longe. Vou levar pra cá. Vamos ver se lá anda esse cochilo, agora que já é fora do cochilo dele. Depois eu venho dar uma... Uma limpada aqui, uma varrida. Aqui, ó. E tem bastante... É... Folha. Aí ela limpou esse pedaço. Aí falta essa parte aqui. Aí eu já quero ir tirando esses... Caco aqui, de telha. Essas coisas. Aí já dá uma... Uma varrida. Depois dá uma planeadinha aqui nessa terra. E esse lado ali também, ó. Pra dar uma... Uma arrumada. As granas tão verdinhas. Ó. Essas beirais, o Alan limpou esses dias. Limpou ali, ó. Daquele lado. E lá embaixo também. Aos pouquinhos tá limpando. A gente chamou um rapaz, mas o rapaz disse que vinha tal dia até hoje. Não veio. A Ana já tá ali. Tá comendo o quê? Vai apanhar do chão. Não pegou não o micróbio ainda. Já vai buscar mais, olha. Agora nos braços ele não baixa não, aí. Agora as passadas ele tá dando. A gente tirou a morada no pé. Agora ele gosta, viu? Dá uma bacia de amor e ele come. Tá comendo. Nem mastiga, hein? Já bota outra. Cadê o galo? Aí não pode não. Tem escada. Acabou. Tua calça pula riacho. Só almoçar mais tarde agora, viu? Tá com os queixos roxos já de queda. Aí não pode não, que cai. E aí, minha gente, pra que a Leandas dormiu, aproveitei e tomei um banho. Aí a Lan foi em sala lá. Aí eu tava aqui. Tava não, né? Estou aqui, ó. Guardando as roupas lavadas dele. Colocando ali já penduradinha. Organizando e cuidando do almoço também. A Lan acabou de chegar. Já ouvi ali a moto dele. Aí ajeitar pra nós almoçar. Leandas continua dormindo. Ó, é na hora que eu coloquei a comida. Que eu puxei a cadeira pra sentar. Leandas acorda. Adivinha. Assoprando o ovo. Assopra que tá quente. Fui dar a comida, não comeu. Quando o pai oferece uma coisinha, ele quer. Tá comendo o ovo ali. Tem que assoprar primeiro, né, filho? Assopra que tá quente. Assopra que tá quente. Assopra. Vai tirar e assoprar. Quando tá frio, ele quer assoprar. Gostou do ovo, ó. Esse ovo tá uma delícia. Eita, ovo bom. Sem eu ter temperado, ele tá... Como que tá temperado? Hum. O ovo é forte, né? Já que não comeu a comida toda. Comeu uma coisinha de Alain. Aí o ovo já sustenta. Eita, joga. O amarelinho, ó. O amarelinho, ó. Derrubo não. Derrubo não, mãe. Vai comer, ó. Vai comer. Vai comer. Se fizer assim, ele joga. Não, não derrubo não. É pra comer. Já era. É pra comer, filho. Ele leva pra brincadeira, ó. Não vai, não, jogar. Eu como. Eu como. Coma, senão o gato vem comer, viu? Abre a boca, menina. Ai, come. Como, vai. Fia, velho, vai. Jesus. Quer comer, eu? Conta, papai, não comeu o ovo. Nham, nham, nham. E, minha gente. Olha, derrubo em Leônidas. Tá aqui pronto. Aí vou ali na casa de Beta. Pra nós ver Nicolas, né? Ver o madrinho Nicolas. Saio um pouquinho com ele. A Alana tá resolvendo umas coisas ali mais geral, de fiação. Aí vou sair um pouquinho com Leônidas pra quando eu chegar, colocar ele pra dormir. E por aqui, ó. Já vim pra casa pra Leônidas dormir o cochilinho dele. E, minha gente, eu fui lá na casa da mãe de Bia com Leônidas. Pra nós ver eles. Por isso que essa semana eu não tive nem como ir lá. E essa semana, Bia tava aqui com o Nicolas. Pois eu acertei bem no dia que Bia foi-se embora pra casa dela. Aí, fiquei lá um pouquinho com Leônidas e vim e me embora. Bia e Nicolas não estavam. Tão lá em Saloá. Aí vim e me embora, que já era a hora do cochilinho de Leônidas. Aí tava dormindo. Aí vou aproveitar e guardar a minha roupa. Agora que tá aqui na cama. Já guardei a ar dele de manhã. Aí vou agitar a minha agora. Minha gente, vim logo, fui botar um cafezinho aqui no fogo. Que tá um frio. Hoje passou o dia, assim, meio que dando uma garoinha de chuva. Aí tá um friozinho, um creminha. Nem limpei lá na frente, que nem eu disse que ia limpar vocês hoje. Porque começou a chover. Aí depois fui botar Leônidas pra dormir. Aí vim cuidar no almoço. O Alan foi pra Saloá. Aí Leônidas acordou. Aí fui dar almoço. Aí fui dar banho. Rotina. Aí, porque também tava chovendo. Aí não, na hora que eu tava disponível, não deu pra limpar. Só outra hora agora. E aqui, ó, é porque já caiu folha do pé de graviola, que tá caindo bastante folha. Mas, ó, como já abriu a visão aqui, que a Alan deu uma limpada aqui, nessa parte, ó. Aí, já chega a gente, olha, e enche os olhos de prazer. É que já caiu folha, mas de manhã tava bem varredinho, bem limpinho. Aí tá limpinho essa parte aqui, ó. Aí aos pouquinhos vai cheirando. Tem ali um cafezinho no fogo, tem uma turma de louça aqui pra guardar. E é isso. E, minha gente, por aqui já estamos no horário de janta. Graças ao bom Deus, Leônidas está jantando. Cuscuz com leite e ovo. Moaçou um queijinho ali também. Galera, esse leite que a gente come, aquele onde eu tá comendo, é leite de vaca. É, leite de vaca, mesmo. Tem gente pediatra, doutor, diz esse leite aí é pro bezerro, não é pra gente. Isso daí, cabra, velho. Tenta criança aqui é... Normalmente, né, foi criado com leite de vaca. Criado com leite de vaca. E outra, galera, ó, quando eu tirava leite, esse tempinho atrás, tirava leite de vaca, primeiro leite do bezerro, segundo leite era meu. Já botava no copo assim, ficava no copo na cabeça das tacas lá. Eu botava, tirava do leite da teta da vaca, botava no copo e bebia. Também, ó, a saúde. Aqui já tô nem assistindo o vídeo que a Alain acabou de postar ali das atualizações de tanque dos peixes. Agora ficou bom. Tô aqui dando jantar a Leandas pra depois tentar jantar, né, Leandas? Mandando beijo. E é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigada a quem acompanhou mais um vídeo, mais um dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Né? Tchau, galera. Ah, pronto. Agora foi. Tu, quando o celular tá desligado, é igual um papagaio, né? Quando liga o celular, fica tímido, é? Toma, vai consertar. Tchau, gente. Tá bom, Tô.